O filme Jurassic World e o Renascimento já vai chegar no ano que vem e todos os fãs já estão aguardando o primeiro trailer oficial e nesse vídeo aqui eu te falo qual é a provável data, eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! Fala galera, tudo top? Galera, o filme Jurassic World 4 já vai chegar no ano que vem, 2025 e os fãs da franquia Jurassic já estão muito empolgados com Teoria do Caos Temporada 2 que saiu na Netflix, que foi muito legal, deixei um review completo aqui no canal, galera. Muita gente curtiu aquela animação, inclusive eu curti demais, deixei o meu review completasso, depois você dá uma olhadinha lá, mas o que importa nesse vídeo aqui é qual será a data do trailer de Jurassic World 4, o primeiro trailer oficial e nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo, mas antes de falar sobre esse assunto, não se esqueça de deixar aquele super like pra fortalecer, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra me te manter super bem informado, viu? Porque o cinema é top e tá voltando com força total, tem muita coisa pra gente falar aqui sobre a franquia Jurassic, sobre Sonic, sobre MonsterVerse e muito mais, galera, então se inscreva aí pra não perder nada e vamos lá! Dito isso, galera, nesse vídeo é muito importante falar sobre o trailer de Jurassic World 4, porque depois que sai o primeiro trailer a gente sabe o tom do filme, como vai ser a pegada do filme e a gente traz muitas teorias aqui, tá? E olha aqui, muitos fãs estão aguardando muito ansiosos esse trailer e eu já te falo, galera, não vai sair por agora, tá? Mas também não vai demorar muito e eu fiz uma análise e além disso tem alguns vazamentos indicando qual será a data desse trailer e eu vou te contar tudo nesse vídeo aqui mesmo, viu? Eu vou trazer aqui pra você qual é a provável data, galera, e é pra se empolgar, viu? O primeiro trailer oficial já vai mostrar qual será o grande boss, o grande vilão desse filme, qual será o dinossauro predador que vai dominar esse filme aí, galera, e muita gente tá ansioso, tentando acertar qual é E tem gente que tá falando até que o espinossauro já tá envolvido nessa produção, eu mesmo já falei isso e pode ser a confirmação disso, galera, muita gente quer o retorno do espinossauro e eu também quero demais, mas vamos ver qual será o próximo predador, o próximo super boss desse filme e esse primeiro trailer vai revelar isso e qual é a provável data pra chegar o trailer de Jurassic World 4 De acordo com alguns vazamentos e algumas conversas que tive com a galera da gringa que cobra a franquia Jurássica, eu consegui apurar, galera, que esse trailer pode chegar assim, ó, nessa data aqui, ó, dia 10 de março de 2025, galera, é isso mesmo Dia 10 de março de 2025 pode ser a data do primeiro trailer do filme Jurassic World 4, mas antes disso pode sair algum teaser ou até um prólogo, como saiu antes, pode ser que tenha essa divulgação antes, mas esse trailer pode sair sim no dia 10 de março de 2025 que vai dar numa segunda-feira, galera, então já marca aí na sua agenda que essa possibilidade é muito possível, tá? É muito grande a chance do trailer realmente ser no dia 10 de março de 2025, mas claro, antes desse trailer chegar, vai ter muitas informações sobre esse novo filme e provavelmente já vamos saber qual será o grande dinossauro predador desse filme Claro, a maioria dos filmes da franquia Jurássica sempre tem um grande dinossauro predador e eu acho que esse não vai ser diferente, que é a fórmula que mais funciona nessa franquia e pode ser que até essa data a gente já saiba qual é, mas se não souber, vamos saber no trailer, galera, e aqui, ó, vamos ver qual será o tom desse filme Qual será o tipo de roteiro desse filme, vai ser confirmação de muitas teorias que já estamos trazendo aqui, por isso os fãs estão empolgados pra esse primeiro trailer de Jurassic World 4 Mas me diz você, ó, você acha que o trailer realmente vai sair no dia 10 de março de 2025? Deixa aqui nos comentários e qual é a sua expectativa pra esse novo filme? Você tá muito empolgado? Você acha que vai ser um filmaço? E aí, você também gostou da segunda temporada de Teoria do Caos que está na Netflix? Eu gostei demais, deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia sobre a franquia Jurássica que eu quero conversar com vocês, vou responder todos os comentários, hein? E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta da franquia Jurássica, deixa aquele like pra fortalecer, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações Porque tem muita gente assistindo os vídeos, mas não estão se inscrevendo, tá? Então confere aí se você já é inscrito e se inscreva pra gente sempre trocar essa ideia, fechou? E esse foi um vídeo curto, mas eu tive que gravar pra dividir essa informação com vocês e eu tô super hypado pra esse filme E claro, queria te agradecer por ter ficado até o final, como eu sempre falo aqui, você é muito importante aqui no Cinetop, tá? E vamos continuar trocando ideia aqui nos comentários, fechou? Muito obrigado por tudo, um grande abraço, tamo junto!